Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para São Bento e São Paulo Primeira rodada do Campeonato Paulista 2018 E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora Vem aos próximos vídeos e muito mais E é isso galera, vamos com a equipe do São Bento O São Bento que está no grupo C, tudo com Ferroviária, Novo Horizontino e Palmeiras Encarando a equipe do São Paulo São Paulo que está no grupo B com Ponte Preta, Santo André e São Caetano É isso aí, estágio lotado por aqui E vamos com a escalação do São Bento, vem com o Rodrigo Viana no gol Lucas Farias, Douglas Aziz, João Paulo e Marcelo Cordeiro Cassino, Fábio Bahia, Celsinho, Maicon Souza, Lucas Crispim e Anderson Cavallo Contra o São Paulo de Geano no gol Bruno, Arboleta, Rodrigo Caio e Reinaldo, Hudson, Juscelê e Petros, Marquinhos Gabriel, Diego Souza e Cueva É isso aí E o São Bento já saiu Jorninho, peça a todos, por favor Deixe seu like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação para que os vídeos do Campeonato Paulista Continue em Fui e Fortes aqui no canal O São Bento trabalhando, fez um, dois, Celsinho cruzou lá dentro Rasga a zaga do São Bento Pressão da equipa, do perigo E vem por aqui, Cidão Petros Diego Souza Conta a sequência, marcação está em cima Pega bem por aqui a cobertura E vem descendo bem por aqui o São Paulo Anderson Cavallo tocou para Maicon Souza Pediu na frente Se recebeu uma boa do São Bento GOOOOOOOL Do São Bento Para abrir o placar por aqui É isso aí galera O São Bento vem se preparando há algum tempo E o São Paulo ainda Está procurando aquele ritmo de jogo E o belo toque Anderson Cavallo ganhou ali Que Rodrigo caiu e bateu para o fundo do gol É isso aí pessoal São Bento 1 São Paulo 0 2 Ele pede na frente Mas toca aqui para Lucas Farias E vem chegando bem o São Bento aqui pela direita Só caprichar nesse cruzamento Se não Sai jogando aqui com Arboleta Petros Cueva E aí a troca de passes do São Paulo Um belo lance Ele não recebeu Tentou devolver para Diego Souza Melhor para a cobertura do São Bento Que tenta sair jogando aí Saiu jogando mal Olha o perigo Sai por aqui o goleirão e manda lá para frente Fusselei Petros Então a sequência Pegou Ganhou Dividiu E final de primeiro tempo É isso aí pessoal São Bento 1 São Paulo 0 E é isso aí galera E o São Paulo já saiu jogando E vamos para o nosso segundo tempo Segundo tempo de bola rolando Vamos ver aí como vai jogar o Tricolo Paulista Bruno Petros Petros domina Tem Marcos Guilherme na esquerda Tocou Recebeu Manda aqui para Reinaldo Reinaldo vem trazendo o São Paulo para o ataque O Tricolo vem trabalhando Puxa o Silei Segurou Quase perdeu a bola Mas São Paulo vem chegando Olha o Cueva Belo passe para Bruno Vai levar na linha de fundo É só caprichar no cruzamento Ouve o desvio E é escanteio Lá vem Cueva na cobrança E a bola lá dentro E o São Paulo Salvou o goleirão Olha o gol Incrível Rodrigo Viana Salva o São Bento De sofrer o primeiro gol Goleta Tocca para Bruno Bruno para Cueva Cueva tenta o passe no meio É um passe muito fácil por aqui O meio é do São Paulo Chega por aqui Jusilei Dividiu Não ganhou Melhor para aqui O São Bento Olha o vacilo O golaço Gol Do São Bento Para fazer o segundo gol por aqui É um vacilo incrível da zaga do São Paulo Começo de temporada Sentindo muito O ritmo de jogo Olha o espaço que teve o Anderson Cavallo Levou Bateu 100 chances Para Cidão É isso aí São Bento Para começar muito bem São Bento que conseguiu acesso para a Série B Está no grupo difícil Aqui no Paulistão É isso aí pessoal São Bento 2 São Paulo 0 Vamos ver como vai jogar agora o Tricolor Paulista Perdendo por 2 a 0 Petros Rodrigo Caio Se mandou para o ataque por aqui O zagueirão de São Paulo E vem trabalhando o Tricolor Diego Souza Tem espaço Bateu para o gol Não pegou muito bem na bola E apenas Tiro de meta Tem espaço Diego Souza Podia ter caprichado um pouquinho mais Cueva Cueva perdendo a sequência Chega por aqui Petros Roubou Bela bola Pode ser um belo lance Segurou Tocou para Cueva Olha o gol Salvou o goleirão Olha o São Paulo Pressiona em cima E não consegue fazer o gol Tricolor Olha que lance incrível Petros esperou a passagem de Cueva A batida A sequência Escanteio para o São Paulo Cueva na cobrança Olha a bola lá dentro Sai Rodrigo Viana Cortou Pressão do São Paulo Sobrou por aqui Rasga A zaga do São Bento Chega rasgando a marcação Arbitragem Manda seguir o lance E final De partida por aqui É isso aí galera São Bento 2 São Paulo 0 E é isso aí galera Mais um grande jogo aqui Do Campeonato Paulista 2018 E se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva agora Para acompanhar os próximos vídeos E muito mais É isso aí galera Pessoal Arrebenta no like aí Para ajudar na divulgação Para aqueles vídeos No Campeonato Paulista Continuem Filme Fortes por aqui Eu te vejo na sequência Do Campeonato E é isso aí Canal GM18 aqui O melhor time É o seu Campeonato